Chegou o grande dia, ansiosa, eu acompanho de perto, gente, chegou o grande dia da final da Fazenda 12, é hoje que Biel, Jojo, Lipe e Stephanie vão disputar o prêmio de um milhão e meio de reais, que bolada, hein? Meu Deus do céu, olha, é a edição considerada a mais polêmica da história, maravilhosa mesmo essa edição da Fazenda. Teve 101 episódios e durante os três meses do reality, muita intriga, brigas, festas e momentos que ficarão marcados na história da televisão. Foram mais de três meses de confinamento, tempo suficiente para conhecer melhor os peões que estão na final de A Fazenda. A 12ª edição do reality é considerada uma das melhores de todas. Meu Deus, Raíssa, você interpreta as coisas completamente oposto do que a gente fala. Não faltaram diversão e fogo no feno. Pra mim, você é falsa e é isso. Você que tá se enfiando, como você sempre faz, você se enfia, você é forçada. Aí você tem que fazer a sua obrigação. Primeiro que vocês são um contor. Quem não abre um sorriso quando o Jojo Tadinho, primeira finalista dessa temporada, entra em cena? Não quer dizer nada, bora pra frente. Foi, próximo take. Sincera até demais. Sabe quando tu olha e fica paralisada? Quando eu vi o perfil da pessoa, fiquei louca. Falei, meu Deus, é isso. A funkeira colecionou amigos. Então você vai ficar buscando algo igual o burro de carne? E alguns desafetos. Só que você é uma pessoa que eu não quero ter amizade nem aqui dentro e nem lá fora. Pronto, assunto encerrado. Um deles, o cantor Biel, que também está na grande final. Ria agora, Gabriel. Ria agora. Fica de deboche, tá? Você faz graça com os outros. Comigo, não. Além de protagonizar o primeiro bate-boca dessa edição, o MC rival de Jojo se esbaldou nas festas, fez amigos. Quem for pra prova de fogo, se a gente não for, pode puxar nós. Ninguém quer puxar amigo pra bairro. E ainda engatou um romance com Thaís Reis. Eu boto pra se apaixonar. Só tenho especificamente. Tá jogando na cara essas coisas. Mas na décima sexta e última roça, a parceira do Biel foi eliminada. Isso aqui vai ser um aprendizado pra mim. Melhor para os influenciadores Lipe Ribeiro e Stephanie Beis, que também se classificaram para a finalíssima do programa. Hoje à noite, apenas um dos quatro finalistas vai conquistar o prêmio de um milhão e quinhentos mil reais. É claro que todos eles querem vencer. Mas nesse momento de decisão, como será que fica a cabeça dos peões, hein? Quem já passou por isso, como o Rafael Ilha, vencedor da décima edição de A Fazenda, garante que é difícil controlar a ansiedade, né, Rafael? É muito difícil. É muito difícil. É muita ansiedade. É muito nervosismo. É a certeza de tudo e a insegurança do nada. Para o ex-peão, o dia da final é uma montanha russa de sentimentos. Eu passei a madrugada inteira um dia antes da final. Tentei dormir, dormi pouco, acordei, tentei dormir de novo. É um dia que não passa, é muita ansiedade. Esse frio na barriga tem explicação. Ninguém quer perder o prêmio. Nessa hora, é amigos amigos, negócios à parte. Esse negócio de, ai não, ele é meu amigo, que bom, que vai para a final, é mentira. E você de casa, vai votar para quem? Depois de três meses de divertimento nesse confinamento, agora é só acompanhar as emoções do último capítulo. Esse ali, ó, cabeça com cabeça, vai ser uma das melhores e maiores finais da Fazenda, vai ser dessa Fazenda 12. Junta aí para a foto, Jojo, junta ali. Meu Deus!